Fala Nação Rubro Negra, aqui quem tá falando é Edna Lima do canal Edna Zina Fla Nação, venho trazer informações pra vocês de que o Flamengo está acertado com o centroavante Marlos Moreno Ele que vem do time do Manchester City O Flamengo foi atrás dele e conseguiu liberar o jogador pra jogar no Flamengo Então é isso Nação, beijos, saudações Rubro Negra e até o próximo vídeo, fui E aí